Música Ministério Saúde ameaça se for sanção para a farmácia no Aymoroc Herbal Sira, nebe-ma-cla-coi-resisto. Ministério Saúde, leu-se gabinete licenciamento no resisto à atividade de saúde, ameaça a to for sanção para a farmácia no Aymoroc Herbal Sira, nebe-ma-cla-coi-resisto e rei-laram, mas de malandro, nebe-ma-cla-coi-resisto o dejeta-controlo. Diretor Gabinete licenciamento no resisto à atividade de saúde, Nuno da Costa, de Jesus Hatolia Hirak, nebe-gimene, e nebe-serviço fatem caicoli relaciona com a Aymoroc Herbal Barak, nebe-ma-cla-spalha-media social. Nuno hateten Aymoroc ne, hanesan-sasang nebe-ma-cla-coi-resisto-vot, nebe-ma-cla-coi-resisto, 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 nesta explicação, como se o Gabinete refere, Nuno da Costa, de Jesus Hatolia Hirak, nebe-ma-cla-coi-resisto, 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 nebe-ma-cla-coi-resisto. Meu bem-κα-coi-resisto, nebe-ma-cla-coi-resisto-vot, nebe-ma-cla-coi-resisto, nebe-ma-cla-coi-resisto. Obrigado.